Eles vão te cercar, Bruno, eles vão te cercar. Tem de todos os lados seu, velho, você tá lascado. Ali, ó, você viu, né? Eles não são do mesmo time, meu louco. Deitou, matou, você contra dois. Agora eles são do mesmo time. Não, não são. Nossa! Porra, eu tô mutado, eu falando que tá... Eu falando que nem louco aqui, ele tava mutado. Puta que pariu.